O índice de small caps cai mais de 16% em 2020, pelo menos até agora, no início de setembro. Quais são as small caps ainda descontadas nesse ano? Acompanha aí. Vou falar nesse momento, vou falar nesse ano, não. Vou falar nesse momento. O índice de small caps cai mais de 16% em 2020, pelo menos até agora, no início de setembro. Quais são as small caps mais descontadas nesse momento? Acompanha aí. Fala, pessoal. Bem-vindo ao canal da Carteira Z. É um prazer tê-lo aqui. Hoje a gente tem a grande satisfação de trazer mais uma vez o grande gestor Werner da Trigono. A gente vai falar um pouco sobre as small caps, um pouco sobre o resultado do fundo em agosto e as assimetrias que ele ainda vê nesse momento no mercado. Queria pedir para vocês compartilharem esse vídeo, curtir para que essa informação esteja disseminada. A gente passa quase 3 milhões de investidores na Bolsa e a gente fica feliz de fazer parte desse movimento de propagação da educação financeira. Werner, boa noite. É um prazer tê-lo aqui no canal da Carteira Z. Eu queria que você falasse inicialmente, Werner, que todo mundo já te conhece, sobre o resultado do fundo Trigono, dos fundos da Trigono em agosto. Um panorama geral mesmo. Boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Uma satisfação estar de volta e até muitos soldados, né? Está meio esquecido aqui, mas muito feliz de estar novamente com você. Então, agosto foi um... A gente até escreveu agora na nossa resenha, meses de desgosto, para todos os índices foram negativos, mas para nós todos os fundos foram positivos, todos da casa foram positivos. Particularmente no flagship Small Caps, tivemos um desempenho positivo de 1,1%, né? E o índice Small Caps, menos 1,2%, Bovespa, menos 3,4%. Para comparar até com o fundo mais livre. A gente pega no ano, o nosso fundo está com menos 4,3%, o índice Small Caps, menos 14,3% e Bovespa, menos 14,1%. Então, o Bovespa e o Small Caps estão ali muito colados no ano até agosto. A gente pega a retrospectiva desde o início, né? Do nosso fundo, que foi 23 de abril de 2018, nós estamos com 86% positivo, o índice Small Caps 39% e o Bovespa 16,3%. Então, quanto mais tempo a gente vai abrindo o alfa, né? Essa diferença em relação ao Small Caps e também o Small Caps em relação ao Bovespa. Perfeito, Werner. Realmente o fundo aí tem uma larga vantagem, quanto mais você abre esse horizonte, mais o excesso de retorno, mais esse alfa aí fica mais evidente. E aí eu queria saber de você o seguinte, muita gente ainda está querendo achar aquela simetria, muita coisa descontada na bolsa. Enfim, você que é especialista em Small Caps há muitos anos, há décadas, eu queria saber de você, né? O índice Small, apesar dessa recuperação de março para cá, que já recuperou bastante, ainda cai como você falou. Qual a sua perspectiva, então, Werner, para o resto do ano, né? De 2020 e aí para 2021? O que vocês estão enxergando? Já que você tem muito tempo de mercado, já viu tantos cenários aí, não que você vá adivinhar determinado cenário, mas qual é a perspectiva de vocês? Olha, a nossa perspectiva, ela é positiva, né? Nós já vimos nas crises anteriores, né? Algumas mais longas, outras mais curtas. O Resley foi curta, né? 2008, né? Foi um pouco mais longa, 2010, lá que foi o Pigs Days, né? Um pouco mais longa também. O índice Small Caps, ele acaba retomando mais rapidamente do que o Bovespa. Então, praticamente agora no ano já está empatado, mas eu acho que ele tem, digamos, um fôlego maior. Então, nós acreditamos que questões muito particulares do índice Small Caps, pelo tipo das empresas que compõem o índice, elas acabam, acho que vão acelerar mais rapidamente. São menos expostos a fatores externos, como o petróleo, o próprio minério. Então, nós acreditamos aí que vai tomar uma recuperação nos próximos meses. E a gente viu hoje, né? Hoje, particularmente, os bancos, por conta de uma recomendação de uma corretora, eles tiveram uma boa recuperação. Se não fosse os bancos, o Bovespa teria também um comportamento muito negativo, né? Num dia. Mas, praticamente, foi um setor por conta de uma recomendação de uma grande corretora que tem influência no mercado. Então, nós achamos que, principalmente por questão dos juros, né? Juros muito baixos, falta de alternativas, de investimentos. E eu acho que é interessante, né? Esse novo público, né? Quase 3 milhões de CPFs na Bolsa, né? Eles gostam desse tipo de empresa, né? As empresas menores, eu acho que está crescendo muito o interesse. E eu acho que as consultorias, né? Tem várias casas de pesquisa dependentes, né? E vários consultores, blogueiros, né? Youtubers, eles não vão falar de Petrobras, falar de Itaú, eles vão falar justamente dessas empresas menores com mais oportunidades. Então, isso gera fluxo, né? Gera interesse. Então, eu acho que até por questão de fluxo, né? Essas small caps acabam se destacando. Nós vimos aí, recentemente, via varejo, que não é nem mais small caps, né? Que é um caso típico, que hoje são muito negociados. E era small caps até outro dia, né? E vai até migrar agora para o Bovespa, né? Deixa essas small caps. Então, se foi muita gente falando a mesma ação, você acaba promovendo um bom desempenho, né? Por questão de fluxo mesmo. Independente de valor. Aí não estou discutindo o valor. Estou falando de fluxo mesmo, o interesse das pessoas. Legal, Werner. Muito bom saber a sua visão. A gente que acompanha muitos gestores aí, a gente vê que um ou outro está pessimista. Mas, em sua maioria, os gestores estão bem otimistas com a Bolsa ainda, né? Mesmo com essa queda ainda do ano. E eu queria saber de você, na sua visão. A gente já fez algumas lives falando de algumas empresas menores que vocês confiavam ainda. Mas, na sua visão, qual empresa ainda está uma barganha na Bolsa? Aquela empresa, caramba, não acredito que ela ainda não subiu e caiu bastante. Eu continuo com o nome aí, né? Sem mudar o... Tenho uma convicção absoluta, que é a Tupi, que nós já falamos várias vezes. Nós fizemos até uma live com eles. Assisti agora, nessa semana, também uma live com eles. Então, a gente conversa bastante. E a Tupi hoje, ela vale, tem uma ideia, R$ 2.400, né? Isso aí é um valor em dólar, é menos de 500 milhões de dólares. Sendo que, em 2012, eles compraram duas plantas mexicanas, né? Por R$ 480 milhões de dólares. Então, a Tupi vale hoje uma aquisição em 2012, em dólar, que a gente está falando em dólar. Isso promoveu um crescimento de 60%, né? Com aquela aquisição. Só que a Tupi, ela melhorou muito essas plantas, né? Uma planta só era dedicada a caterpillar. Hoje, ela é uma multimarca, né? Faz várias outras montadoras. Melhorou muito as operações no México, né? Os Estados Unidos também crescendo, demandando novos modelos. E agora, eles estão adquirindo a Texid, né? Já anunciaram, por exemplo, do ano passado. Então, deve ser concluído neste ano ou no primeiro trimestre. Só que a Texid, ela permite que a Tupi vai dobrar de capacidade. Basicamente, ela vai dobrar, estou falando em toneladas. Só que a Texid, até antes da pandemia, ela estava com 70% de utilização. Então, crescer de 70% para 100% é quase mais 50%, né? Então, na Tupi, isso aí poderia ser mais 25% sem fazer nada. Só ocupando a planta. E a Texid tem uma margem de 8% de ebítida. A Tupi é em 16, 17%. E a Tupi acha que ela pode também trazer Texid para os níveis da Tupi, como ela fez no México. Então, tem muita sinergia, muita coisa que vai favorecer também a Tupi. Além de você melhorar a Texid, a própria Tupi vai ter benefícios em relação às sinergias das duas companhias juntas. Por exemplo, compras, desenvolvimento de produtos, melhores práticas. Então, isso assim, potencialmente poderia dobrar o valor da Tupi só pela aquisição da Texid. E para um valor baixo, 220 milhões de euros, né? Em dólar da 250 milhões. Estamos falando aí mais ou menos de 1.300, né? A Tupi vale 2.400. Então, estou dobrando minha capacidade, pagando 50% do meu valor hoje. E sendo que esse negócio pode dobrar de valor também. Isso provavelmente vai ser financiado com bonde. Ele já tem o financiamento assegurado. Eu acredito que vai ser um bonde lá de 10 anos. Então, não vai vulnerar a caixa. Não vai ter nenhum tipo de prejuízo em relação à caixa, já que vai ser financiado em 10 anos. Como foi no México. No México, eles emitiram um bonde de 300 milhões de dólares, né? Que é a única dívida que eles têm hoje, que vence em 2024. Que eles fizeram um ano depois. Então, não teve nenhum prejuízo em relação ao caixa da empresa. E eu acho que o Texid vai ser a mesma história. E assim, o mercado está recuperando muito bem. Passou a pandemia. As multadoras voltaram fortes. Os Estados Unidos estão muito fortes. Tem fila lá para a aquisição de picape. E uma empresa com 80% das receitas em dólar. E no Brasil, o maior custo é sucata, né? Um custo barato. Inclusive, eu estava até hoje pesquisando sobre a sucata. No Brasil, custa 170 dólares a tonelada. E nos Estados Unidos, 280. Então, é uma grande vantagem que a Tupi tem. O maior custo é sucata. E no Brasil, custa 100 dólares a tonelada. Menos do que nos Estados Unidos, né? Então, o Brasil tem uma sucata muito barata. Porque nós temos muito ferro. Muito gusa. E a gente não usa muita sucata aqui para as siderúrgicas. Então, acaba sobrando sucata. Então, é uma grande vantagem da Tupi. E ela é uma recicladora. Então, faz lá, né? Pega um produto assim que é um descarte, né? E ela transforma um descarte no resíduo, no principal matéria-prima. Então, assim, em termos de, digamos, de ESG, né? De questões ambientais, ela é uma recicladora, né? Importante com a sucata. Então, esse ano, a Tupi está caindo 33%, né? Em, digamos, em real. Com o real desvalorizando em 30%. Então, quando você faz a conta em dólar, ela está caindo quase 70%, né? Em dólar. E a empresa tem receita em dólar. E aí, está retomando. Então, continua o nosso case principal aqui, a Tupi. Assim, de perspectiva, né? Para a recuperação. Então, estamos muito confiantes. Bem interessante, Berne. Realmente, a queda dela, eu acabei de ver aqui, 33% no ano. Uma queda bem expressiva. Ainda mais sendo a receita dela em dólar, né? Então, o que a gente costuma falar para as pessoas é exatamente isso. Essa proximidade que os gestores têm com as governanças realmente faz diferença, né? Tremenda. Porque as pessoas não têm esse contato. Acabam ficando, às vezes, só vendo números frios ali para analisar empresas. A carteira Zerhard, por exemplo, só para passar para as pessoas aqui, ela rendeu desde 2018. Tem até o rapaz de moto aqui comemorando o resultado da carteira Zerhard, do Trígono também. Ela rendeu desde 2018 80% contra um pouco mais de 30% do Ibovespa. Com essa combinação de fundos, uma descorrelação. Então, a gente fica muito feliz. E esse tipo de abordagem que você está falando para a gente, essa proximidade com as empresas, repetindo, faz muita diferença. Para terminar aqui, Berne, uma live bem curta para a gente fazer um panorama geral do fundo, da small cap mais descontada na visão de vocês. Então, um recado para as pessoas aí que estão entrando na Bolsa. O fluxo é muito grande. Então, é bem interessante o gestor com década de experiência aí dar aquele recado para as pessoas que estão ingressando na Bolsa de Valores. É, eu escrevi a nossa resenha desse mês, que é uma resenha mais curta. Está sendo disponibilizada no nosso site, acho que amanhã. Então, o pessoal que puder olhar lá na Trígono, na aba de conteúdos, essa resenha de setembro. Então, assim, cuidado, que foi um tema que eu dei destaque com os IPOs. Então, a gente está vendo, eu conto todas as histórias de tudo que eu passei, década de 70, depois da década de 80, depois em 2006, ou 2004, 2007. Teve a última, digamos, boom. Muito, muito cuidado com o IPO. A gente tem visto preços absolutamente fora de qualquer referência e as pessoas se deixam se levar pelo setor. Puxa vida, setor é legal, bacana, a gente fala narrativa. Então, mas as pessoas físicas não conseguem muito calcular valor, não tem muito bem a noção de referência. Ah, mas o negócio é muito legal, vou comprar porque o negócio é bom. O negócio pode ser ótimo, o setor é ótimo, mas os preços têm que fazer sentido. Eu vejo, assim, muitas coisas não fazem sentido. Como é que pode um IPO falar, tem duas vezes sobre demanda e vai lá e cai 10%. Então, tem muita história que não é verdadeira. O negócio é sobre demanda, três vezes, eu já vi, assim, cinco vezes a sobre demanda. Aí, os gestores fazem reserva, tudo falso. Aí, você vai ver os caras reservaram e já tentando fazer o flipping, né? Comprar hoje, achando que vai ganhar no mesmo dia. Aí, começa, abre com três de baixa, já se desespera, já sai vendendo. Aí, manada, cai 10%. Então, muito, muito cuidado. Não se deixam levar para essa euforia de IPO. E, assim, gato por lebre, está cheio por aí. Então, cuidado. Comentei aqui, Tupi, empresas muito boas. Tem várias empresas muito boas, baratas, conhecidas, com uma história. Não se deixam levar por essa euforia de empresas novas que a gente não conhece a história, não conhece a governança. E você vai ver, daqui a três anos, elas fecham o capital por metade do valor. E o cara embolsou dinheiro e ainda recompra por metade do que ele pagou. Ainda fica com dinheiro e com a ação de volta. Já vimos isso aqui várias vezes, né? Então, cuidado, acho que é o meu conselho aqui. Legal. Muito interessante porque, realmente, a gente vê vários IPOs aí. Aquele enfeite da noiva, que é bem famoso, né? Então, só para ter esse cuidado. É bem agregador essa nossa live, velho. Agradecer mais uma vez a sua presença. A gente vai trazer você aqui no canal sempre que possível para dar esses updates aí para a galera, para o pessoal entender um pouco mais sobre as empresas, principalmente as small caps, que é a grande especialidade da casa. Queria pedir para o pessoal, mais uma vez, compartilhar, curtir esse vídeo aí, botar nos grupos de WhatsApp, que é importante a gente disseminar essa informação. Werner, mais uma vez, grande abraço. Obrigado. Obrigado aí. Então, a próxima. Muita satisfação voltar aqui e falar com você. Obrigado a todos. Valeu, Werner. Até a próxima. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti